A CIDADE NO BRASIL Nós fomos saber um pouco mais Sobre o que é que se passa em King's Landing Através dos olhos da Mira Que é Portanto a segunda filha mais velha Do Gregor Forrester Do Lord que morreu E o Ethan teve algumas mais Decisões complicadas a fazer Para provar que ele pode ser um grande líder Como o seu pai foi Escolhendo o seu sentinela E nós escolhemos o Duncan se não estou enganado Que é o seu primo mais Ele não é primo Não é tio não é nada Ele é tio do outro Acho que é Garrett que foi para a muralha É amigo da casa Acho que é a casa Tuttle Uma casa mais pequena Mas que está a serviço dos Forrester Seja como for Eu escolhi-o para ser o nosso sentinela O nosso conselheiro Porque ele é mais diplomático Que o Ryland Que é mais bélico E portanto acho que assim é melhor Portanto hoje vamos acabar Eu penso que já não deve faltar muito Talvez mais 20 minutos 25 minutos de gameplay E portanto é isso Ah e antes de irmos Não se admirem porque hoje Eu estou a beber a minha segunda vida favorita de momento Para quem gosta destas curiosidades dos WF Games E que sabe que a minha vida favorita será sempre a Coca-Cola Bem hoje estou a beber isto Tão bom Não é cerveja eu sei Mas é porque eu detesto o álcool Mas leite com chocolate É sempre bom E isso eu dou calo melhor ainda Portanto vamos lá então malta Vamos lá para os últimos momentos deste gameplay E estamos de volta A King's Landing Com a Myram Ou Miram Ou seja o que for Uma chave estranha Vamos examinar Foi só isso? Ok Vamos apanhar então Nem sei se a chave é minha Deve ser da Marjorie Vamos deixar lá no sítio Porque depois ainda somos acusados de ser ladrões E já não nos basta sermos Sermos o que somos Isto é do Estarel não é? O selo do Estarel também Vamos deixar lá no sítio então Marjorie? Oh Lady Marjorie está ainda com o King Eu pensava que você quer saber Obrigada Mira Mira, olha O outro dia quando você pediu a Lady Marjorie For help Eu só falo por medo Para ela Eu quero ajudar você Se há algo que eu posso fazer Eu vou falar com você Foi pedir ao Joffrey Aquilo que eu pedi Para ele ser amiguinho da nossa casa Cara de má Cabrão Cabrão Sempre o mesmo Cabrão Ele disse que eu estava muito facilmente acusado E ele me lembrou que eu ainda não sou a sua esposa Eu me enganei o seu medo Por agora Mas vai ser um longo tempo Antes que eu possa perguntá-lo por alguma coisa de novo Nada que eu disse poderia acusá-lo Ele não iria até falar com mim quando eu saí-lo Eu estou muito desculpada, minha senhora Não, não diz nada a margem Não, não diz nada a margem Pronto, ela ao menos tentou Pronto, ela ao menos tentou É o que eu digo sempre A gente já sabe que o Ramsay vai lá, não é? Acho que o Ethan já sabe Aliás, já combinamos que o vamos receber Este cara é um espião qualquer Ou do Varys Ou do Littlefinger Eu já disse isso E continuo com a minha opinião É o que eu digo 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 Que ele trabalha para o bem do reino E é o único que não trabalha por interesses próprios Aqui dentro Do King's Landing Mas como é que eu não sei se ele não está ao serviço da Cersei Por exemplo Não, mas muda de personagem parece E estamos de volta a Ironrath Onde é o Sir Roiland? O cara merece a honra O cara merece a honra E sem o King's Landing Eu sei que você esperava que a Mirra poderia nos ajudar E eu acredito que nós temos o suficiente O nosso próprio O cara está preparado para agir Se precisar Eu espero Vamos lá receber o cabrão Ah, e o filho da mãe do Roy Place Por muito amigo que ele seja meu Spoilou-me aqui uma parte E eu fiquei um bocadinho triste Ao saber De uma coisa que vai acontecer Não vos vou dizer Vamos para o que acontece Something wrong with your gate Something wrong with your gate Oh, bem com o Lord Whitehill Well, não é você o little lord? Não, quando você não pode abrir o gate Shall we help you? Cabrãozinho Now let me in This is Isto é uma maravilhosa peça de timbre, não é? Você está bem-vindo dentro? Você é homem ou não? Você ouviu aquele homem? O Lorde da casa diz... Huckoff. Estava com medo de você. Espere aqui. Para agora. Tu já és perigoso sozinho, quanto mais os outros. Eu disse só tu, eu não disse esse gordo de caraças aí. Um token, para o novo Warden do Norte. Deixe-me pensar. Forrester Iron. Curvado pelo nosso mestrado especialista. Ironwood. Não parece muito. Não sei o que é tão especial sobre isso. O que você acha? Huck! Não... ... ruim. Lorde Whitehill. Você pode fazer isso? Dado o suficiente tempo... Dado o suficiente tempo... Dado o suficiente tempo, você poderia fazer muitas coisas. Mas não isto. O Paraguay. É verdade. É por isso que tu precisas de nós. Ramsey. E não dos Whitehill. Portanto deixe os Whitehill para o caraças. ... É assim que eu corto a carne em casa também. Põe lá assim e pega no machado. Não, não é com uma faca. É com o machado. É assim mesmo, que se corta a carne. Estou a brincar. Com todo o respeito para quem corta a carne com o machado. Se é que há alguém. É ainda assim. Ora bem. Vamos lá falar. Meus senhores. Meus irmãos. Não, não. Os meus irmãozinhos não tocas, Cabral. Não, não, não. Os meus irmãozinhos não tocas Cabral. Não, não. Não, não. Não, não. É melhor ter cuidado com o Ramsey. Segundo aquilo que eu sei que pode acontecer. Graças ao Rui. Eu lamento. Mas eu vou até mesmo que... Quero segurar isto. Pelo bem do meu povo. Então. Apesar de não gostar nada de ti, vou ter que fazer isto tudo para ti também. Isso não refletiria bem na mim. Você não precisa se preocupar. O seu pai vai ter o que ele precisa. Isso é um bom pequeno senhor. Você não pode confiar a Forrester. Eles mataram nossos homens. Foi a Forrester que fez isso. Um Whitehill soldier dead. Um Bolton. Mas o seu homem viveu. Ele estava dentro do seu direito. Eles mataram sua família. Ele mataram sua família. Ele mataram um soldado do meu pai. O meu pai. Você me deixou de sair no vento e me desculpar. Para que você pudesse mostrar sua pequena pequena armada. Esse tipo de insolência de um dos nossos... ...lóiados bannermen. Não vai fazer. O que? O que? O que? O que? Isso é nossa vivência. Então você melhor encontrar outro trabalho. Você não pode fazer isso. Por que não? Você sabe algo que os Whitehills não fazem? Sim. Nós sabemos trabalhá-lo. E agora... Nós temos um profissional que faz as melhores armas. Os Whitehills não tem nenhum tipo de profissional. Você quer o Ironwood para os próximos 5 anos? Ou para os próximos 50 generações? O seu pequeno senhor tem um ponto. Nós vamos tentar isso. O senhor Whitehill vai pegar a parte do seu Ironwood. E vamos ver quem fará melhor. Mas, meu senhor... A parte do algo melhor do que o nada que você teve antes. Não tem um problema. Eu tenho certeza que não há problema. O senhor Whitehill vai instalar uma garração de... ... 20 meninos dentro das suas ruas. O Ironwrath. O que não podemos obedecer. Ethan... Eles vão... ... ajudar a manter a paz do reino. E garantir que não há mais problema. Isso vai causar mais problema, não menos. Não, não. Não para mim. Ei. Então. O que é que é que anda? Você tem um homem que você confia? Meu sonho, Griff. Griff? Ele vai levar o garrison. Você não tem direito. Os Whitehills não tem lugar aqui, rapazes. Não, não, não. Não, não, não. Por favor, Duncan, não. Exatamente, Duncan, deixa no sítio. Olha isso, pequeno Forrester. Você não está... Friatão? Você? Senhor Ramsey, por favor. E você? Você é o Senhor Ethan? Eu sou o irmão, meu senhor. Ah, irmão. Como a senhora e seu irmão. Bem, não apenas como a senhora e seu irmão. Eu nunca tive uma senhora. Sempre queria uma. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Você gosta de ser. Você é muito bonita, sua senhora. Nós nos vamos bem. Senhor, se você quiser um homenagem, me levar. Eu acho que você pode ficar. Não, não. Não. ETHAN! Não! Mas eu não sou o bravo, lor. Não, não, não. Mesmo que ele fez banter-lhe-lhe, eu acho que chegamos a uma compreensão. Eu, certamente, me sinto melhor sobre tudo isso. O que você fez? Mas, os Forrestres precisam manter o seu lado do parque. Game of Thrones, malta. Take the boys to your boy. Kill them. If they give you any trouble. Cabrões. Se eu testava os Bolton, não os deteste mais. Nós precisamos fazer isso em algum momento. Alguém ajuda-lo. Pegue o Mace de rápido! Você trouxe isso em si mesmo. Mãe! Não deixe-me o teu filho! Não deixe-me o teu filho! Não deixe-me o teu filho! Deixa-me o teu filho! Faz algo! Meu filho... Ah, porra. Olha, está a passar uma ambulância na rua. Para apanhar o Ethan. E levá-lo para o hospital ali em baixo. Ah, parece que terminou. Vamos ver a preview para o próximo episódio. Acabou mal. Ah... Ao menos conseguiu isso. Ah... Ao menos conseguiu isso. Não deixe-me o Ryan também. Temos que parar eles. Não deixe-me o seu filho. Não deixe-me o seu filho. Existem aqueles que lutarão por nós. Esses que mantêm a casa Forrester em cima de todas as outras loyalties. John Snow! Oh! Aqui estamos em Essos. É isso que vamos ver novas personagens no próximo episódio. Nada. Nada vem sem um custo, minha senhora. Você está preparado para o que pode acontecer? Muito bem. Ok. Temos aqui as estatísticas. Tal como no Walking Dead. Ok. Quantas decisões que nós fizemos comparado com o que outras pessoas já fizeram. Ora bem. Eu... E 49% das pessoas deixaram Bowen para trás. Ok. Foi ali no meio termo. 70% juramos lealdade ao rei. Acho que é normal também. Ninguém ia estar a pensar fazer o contrário. 39% das pessoas mandaram Eric para Muralha. Foi menos do que eu pensava. Eu pensei que as pessoas iam ser um bocadinho mais simpáticas. Mas parece... Quais eram as outras opções? Eram... Cortar-lhe os dedos, não é? Ou libertá-lo. Provavelmente as pessoas cortaram-lhe os dedos. 61% das pessoas escolheram o Duncan como Sentine Island. Não acho que seja algo raro porque é uma personagem muito mais fácil de gostar do que o Roiland. E apenas 38% encontraram-se com o Ramsay no portal. Ok. Parece que os outros foram um bocado convencidos demais. Mas também não me adiantou de mais nada porque o Ethan acabou por morrer na mesma. Que merda. Enfim, vamos ver o que é que se passa no próximo episódio. Mas isso é só lá para Fevereiro. Penso eu. Penso que isto é só de dois em dois meses. Eu não sei o que é que vai aparecer agora quando eu clicar no Continue. Ok. Aparece os créditos. Ok. Well, thank you. Ah, já aparece aqui o... Como é que ele se chama? Não é? Asher? Deixa-me só ver aqui se diz quando é que vem o próximo episódio. Não. Só diz coming soon. Seja como for, aqui estamos nós à espera para o próximo episódio. Onde pelos vistos vamos ter o Jon Snow. E vamos também ir um bocado a Essos e tudo mais. Portanto, acho que vai ser um episódio mais dinâmico ainda do que este foi. Mas vamos ver. Portanto, deve ser lá para Fevereiro, Março, que sai o próximo. Quando sair, já sabem, nós vamos tentar arranjar um buraquinho no nosso... No nossa programação na altura. E pronto. E trazer-vos o... Não sei. Provavelmente mais três vídeos sobre o segundo episódio. E portanto é isso, malta. Espero que tenham gostado. Gostei de saber o vosso apoio todo sobre esta série. Parece que vocês estão interessados neste tipo de jogos. Portanto, pode ser que depois deste a gente vos traga um Walking Dead ou um Wolf Among Us. Eu também acho muita piada este tipo de jogos, sinceramente. É interessante. Não é preciso muita ação para nos divertirmos. E, portanto, é isso. Obrigado por terem acompanhado. E vejam todas as outras séries no canal. Beijos, abraços e muitos palhaços. Até a próxima, malta. Tchau. Tchau. Tchau.